A escola ainda existe, tivemos em, foi em 1947, a escola primária e profissional, porque aquilo era, a manutenção militar foi uma escola, as pessoas entravam com 14 anos e aprendiam ali a sua profissão, porque nós tínhamos oficinas de carpintaria, de serralharia, de latoaria, de eletricidade, quer dizer, mas tínhamos assim, aos trabalhadores, 20, 30 em cada oficina, porque dávamos também o apoio, não só àquele edifício, à sede, que são 100 metros quadrados em cima, 35 metros quadrados, mil, mil, 135 mil metros quadrados na sua totalidade. A manutenção daquilo era, precisava de muita gente e dávamos também apoio às messes, não é? Porque tínhamos messes por todo lado, tínhamos delegações e, como disse, ia sucursais e era o pessoal daqui que ia fazer a manutenção do frio, a manutenção de máquinas, a manutenção de máquinas, a todo lado, onde era a quinta, ergueram-se então os edifícios para as oficinas, tínhamos lá um campo, tínhamos e ainda lá está, um campo de futebol de cinco, com balneários, pronto, e tínhamos lá as habitações para aquelas pessoas que precisassem, por exemplo, para quem se divorciasse e momentaneamente precisasse de um abrigo, a lei era concedida. Também quando vieram, em 1974, quando vieram os trabalhadores de Angola, de Moçambique, da Guiné, Timor, foi tudo reintegrado na manutenção militar e alguns com habitação, tanto não só aqui, como também a manutenção tinha em Caxias, também tinha, ainda tem habitações que ainda vivo lá pessoal. Tchau, tchau.